Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis aí da Xbox Live Gold de agosto de 2021, é isso aí. Lembrando que para você pegar esses jogos basta você ter aí uma conta ativa da Xbox Live Gold ou também ter aí o Game Pass Ultimate que você vai poder botar esses 4 jogos aí de graça na sua conta do Xbox. Show de bola? Então é isso aí, vamos lá sem pestanejar para o primeiro jogo desse mês que é ele, Darksiders 3, é isso aí. O único que eu não joguei, eu joguei um pouquinho na verdade, trouxe para vocês aqui até um vídeo com a demo dele e tal, da franquia, o 1 e o 2 joguei e zerei muito bons os dois. Esse aí não sei, não me pegou para eu poder comprar e jogar, mas cara, a franquia Darksiders é boa, confia, porque no mínimo é um jogo divertido, pode não ser um jogo incrível, mas vai ser divertido um jogo de porrada muito da hora. Depois temos também Yooka-Laylee aí, pegando aquela nostalgia de quem gosta de jogar Banjo-Kazooie, Mario 64, é um jogo nesse estilo para você coletar, né, ele chama Collectable em inglês, colecionável aqui no Brasil. E você vai nas fases e tem que coletar aí as pecinhas com gameplay de plataforma. Depois temos aí Lost Planet 3 no Xbox 360, uma franquia que desde que lançou eu quis jogar, nunca joguei, mas parece ser incrível, é uma franquia da Capcom, muito da hora, você está perdido num planeta, né, como é o nome do jogo. E é tudo de gelo, e tem uns monstros gigantes, nesse aí tem uns robôs, como você está vendo, está vendo? Olha ali, enfrentando um caranguejo gigante, é maravilhoso, cara, Capcom é sensacional. E depois temos também aí Mark of the Wolf, que é um jogo de porrada da SNK, e só para eu falar isso, você já sabe que o jogo é bom. Jogo de porrada da SNK igual jogo bom. Então, pode confiar, é um dos melhores jogos da SNK aí, é um clássico cult, assim, né, ele não fez tanto sucesso, mas a galera da equipe que gosta de jogo de luta mesmo, a galera mais viciada, fala muito bem desse jogo, cara, e ele pode ver, é bem bonito, né, tem uns sprites bem bonito, e com certeza é um jogaço, pode confiar. Então, se você gosta de jogo de luta, você está feito. Então, é isso aí, esses são os quatro jogos dessa semana, bem variado, né, temos uma opção aí de jogo de porrada, melee ali, né, com espada, tudo com Darksiders, temos depois um jogo mais infantil, um jogo para você colecionar ali, se divertir de plataforma, temos um jogo de tiro com monstros gigantes e robôs com Lost Planet, e depois temos um jogo de luta aí com o Mark of the Wolf, sensacional, muito bom esse mês aqui do Xbox. E é isso aí, galera, se você gostou, não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e dos jogos, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também...